Morro por ela Como uma cinderela Mas que mulher não gosta de ter Um homem assim Apaixonado eu morro de amor por ela Morro por ela, faço tudo por ela Atendo os desejos e os caprichos dela Morro por ela, faço tudo por ela Atendo os desejos e os caprichos dela Eu sou a coluna que sustenta o seu ego Sou o tapete que amacia o seu andar Eu sou o remédio que cura o seu estresse Um bombo palhaço pronto pra ela agradar Morro por ela, faço tudo por ela Atendo os desejos e os caprichos dela Morro por ela, faço tudo por ela Atendo os desejos e os caprichos dela Eu sou a coluna que sustenta o seu ego Eu sou o tapete que amacia o seu andar Eu sou o remédio que cura o seu estresse Um bombo palhaço pronto pra ela agradar Morro por ela, faço tudo por ela Atendo os desejos e os caprichos dela Morro por ela, faço tudo por ela Adendo os desejos e os caprichos dela Mão por ela, faço tudo por ela Adendo os desejos e os caprichos dela Mão por ela, faço tudo por ela Adendo os desejos e os caprichos dela